. Muito bem, vamos lá. Vamos lá! Ré! Ah, sentou! Muito bom! Minha vez! Vai! Fá! Olha, só, hein? Agora sou eu, hein? Sou eu, sou eu! Aqui Sol Mas olha só, ela não era uma, hein? Ela venceu o nosso desafio, né, Beethoven? Essa era a minha brincadeira favorita na infância É mesmo, Jú, que interessante Aliás, você sabia que quem batizou as notas musicais Foi o meu grande amigo Guido Darezzo? Aquele monge italiano que viveu há quase mil anos? Isso, isso É esse mesmo Nossa Jú, você quer conhecer ele? Vocês conhecem ele? Oh, sim, sim, sim Os músicos e compositores do passado Às vezes se encontram lá no mundo da fantasia, não é? Até mesmo aqueles que não viveram na mesma época É verdade Ô, Jú, eu tive uma ideia Uma ideia? É Senta lá no piano e toca uma música pra gente Que vai abrir o portal quântico até a cidade italiana de Darezzo Querido! Nossa, Tchaikovsky Ô, 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 Beethoven Ai, que lugar é esse? Parece um teatro Ah, sim, sim, é um teatro Mas está desativado há algum tempo já Ô, mas quem é essa ragazza ao piano? Eu sou a Jú E eu gostaria de aproveitar a oportunidade pra te agradecer É, por quê? Por quê? Por quê? Porque ao nomear as notas musicais, você mudou a história da música É, ajuda em razão É? O aprendizado da música ficou bem mais fácil depois disso Ah, olha só Ah, mas eu já contei pra vocês de onde tirei a ideia pra esses nomes? Ah, já contou Já contou milhares de vezes, Guido Mas deixa ele contar, Beethoven Que muita gente não sabe Ai, tá bom Conta de novo Antes das notas, nós usávamos alguns sinais Como os pontos e traços Para indicar a maneira que uma música deveria ser tocada ou cantada É, e esses sinais eram chamados de neumas Ah, sim, sim O problema é que quem não conhecia a música não entendia as neumas direito Era uma confusão só Foi aí que Guido deu nome para cada uma das notas Ut, ré, mi, fá, sol, lá São as primeiras sílabas do texto em latim do hino a São João Algum tempo depois, o Ut foi trocado pelo Dó, não é verdade? Isso, e o C foi acrescentado usando as primeiras letras de Sancti Ioannis Ou seja, São João E foi assim que chegamos às famosas Dó, ré, mi, fá, sol, lá e si Todos nós temos um nome Que o pai e a mãe escolheu Assim foram com as notas Guido dares o quem deu Dó pra jogar dominó Realizar um café Com a Ju Ai, que emocionante Será que a Ju vai aceitar o pedido de casamento do Guido? Descubra no próximo episódio Se quiser saber a tradução da letra que deu origem às notas musicais Visite as redes sociais do Piano Mágico da Ju Se você não decorou Preste muita atenção Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau